Vamos ao vivo novamente com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora com mais informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia pra você. Olá, Ana, bom dia novamente. Aproveitando o gancho que tinha deixado aí junto com o Suede sobre os furtos que acontecem no centro, também tem os roubos a transeúndes. Na data de ontem, o SIG Setor de Investigações Gerais acabou emitindo uma nota sobre a prisão de uma mulher de 30 anos que foi localizada após um trabalho de investigação ali no bairro Santa Luzia, com dois aparelhos celulares roubados, aparelhos esses que foram roubados de transeúndes entre o centro de Traslagoas e a Lagoa Maior. Aparelhos esses que foram tomados em assaltos. E tudo no horário entre as 19h e as 21h. Horário em que o pessoal está fazendo caminhada na Lagoa e também voltando do trabalho. Esses aparelhos celulares, um foi roubado no dia 12 e o outro no dia 26. Quando a polícia chegou na casa dessa suspeita, dessa mulher, ela falou para os policiais que teria comprado um aparelho celular de um desconhecido em um aplicativo de compra e venda de produtos. Os policiais, então, pediram o celular para ela e ela entregou um celular da marca Samsung e disse para os policiais que teria comprado de um desconhecido. Os policiais fizeram uma checagem no aparelho, constataram que ele tinha sido roubado no dia 26, só que eles comentaram que não era aquele aparelho que eles tinham rastreado e queriam. Era um outro, era um da marca Motorola. A mulher tentou desmentir os policiais, dissem que não havia, mas depois de uma conversa breve, ela acabou confessando que o celular estava escondido em um cuno da casa e ela entregou. Tentou no brilhar os policiais, acabou não dando certo, assumiu aí o crime de receptação culposa. Ela que estava com os dois celulares roubados. Agora vai responder o processo em liberdade e a polícia trabalha na tentativa de localizar os autores desse roubo para que eles sejam levados à justiça, pagar pelo crime cometido e também tentar identificar aí a motivação, né? Porque a gente sabe, Ana, que esses crimes, tanto de furtos no comércio no centro, quanto nos bairros e roubos, eles têm uma finalidade só, angariar fundos para que essas pessoas consigam dinheiros para alimentar as bocas de fumo. É o capital de giro. Ontem, uma casa no bairro Sete Sul foi invadida por dois marginais que furtaram duas TVs, uma de 50 polegadas, uma de 39, um aparelho de som, uma bicicleta. O proprietário da casa percebeu o furto. Assim que retornou, ele disse aos policiais que teria saído por cerca de 20 minutos para resolver algo pessoal. Quando chegou, viu o portão violado. A polícia militar fez rondas na região, conseguiu recuperar apenas uma TV de 39 e o aparelho de som. A TV de 50 polegadas e a bicicleta acabou aí sumindo na mão dos bandidos. A polícia civil já trabalha na tentativa de identificar quem são os autores, mas sabemos, sempre que tem alguém para comprar algo furtado, algo com preço abaixo da tabela, fazendo aí um trabalho de receptador, sempre teremos esses crimes, que são os furtos. Porque se tem um comércio atuante, vai ter quem faça o serviço. E todos esses serviços são, para a única finalidade, angariar fundos para conseguir material para manter as botas de fundos funcionando. E a polícia trabalha diuturnamente, é uma demanda grande, e eles pedem sempre que sejam feitas denúncias, tanto para a polícia militar, quanto para a polícia civil, para que eles possam fazer aí esse trabalho de combate. Tchau, 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 tchau.